Oi gente, tudo bem? O Livro Agria está aqui hoje no lançamento do novo livro do Walter Ugumain. A gente está aqui na Galeria Central, em Pinheiros, em São Paulo. E a gente está numa missão, eu não conheço ainda o Walter Ugumain e a gente quer uma entrevista com ele. Não vamos sair daqui sem uma entrevista com ele, eu estou muito nervosa. A gente também quer entrevistar o Nino Kays, que é o artista que inspirou esse texto do Walter Ugumain. E a Yara Janha, que é a atriz que vai fazer aqui uma leitura dramática do texto do livro do Walter Ugumain. Então é isso gente, vamos lá, vamos ver como vai ser. O nome desta série é Falsos Brilhantes. Falsos Brilhantes. Falsos Brilhantes, porque na música deles, a música tem uma música que eles cantam muito, que é Falso Brilhante. Essa chama Falsos Brilhantes. A ideia do Falsos Brilhantes é porque, se você reparar, essas pecinhas de plástico que estão acropadas nos rostos, é uma peça sintética para fazer bijuteria mesmo, fazer joias. Então eu chamei de Falsos Brilhantes. Pensa nessa relação, enfim, que o caso, essa ideia que a gente tem de subir o altar e, principalmente, a mulher, a princesa. Como você encontrou essas fotos? Qual foi o... Essas são fotos familiares, não? Não, na verdade, todo o meu trabalho, ele é voltado muito a uma pesquisa de materiais que eu vou encontrando e sempre acabo indo, deslocando muito para sebo e, às vezes, para materiais antiquários. Esse eu achei no antiquário, eram vários álbuns, sei lá, provavelmente de uma... dessas estúdios de fotografia antigo, que devem ter doado, porque todos tinham um selinho, tinha um textinho e tal. E aí tinha muitos, aí eu comprei esse material, ele sempre fica adormecido ali no ateliê um tempo, depois eu pego e retomo e começo a trabalhar em cima do material. Você ficou observando. Eu encontrei essa peça na 25, esses materiaisinhos, trouxe para o ateliê e foi um casamento mesmo. É extremamente nostálgico, né? Sim, sim. E como que foi esse encontro com o Walter? E você, assim, como leitor, o que você sente em relação ao Walter? Eu... o Walter, eu conheci ele quando eu estava participando da 30ª Bienal, em São Paulo. Ele viu meu material, quis me conhecer. A partir então disso, a gente foi tomar um café, batemos um papo e a gente foi vendo que nossas ideias eram muito próximas. E tanto que saiu uma matéria grande, tanto em Portugal quanto em São Paulo, que dizia assim, Walter Ugumain concebe Nino Kays. Nossa! Ele falava que eu já existia dentro dos livros dele, ele só não me conhecia. Que legal, né? Foi um presente, assim, surpreendente para mim esse... Esse encontro. Esse encontro. E agora estamos trabalhando junto e é um amigo querido. Mas da qualidade desse texto, especificamente, do Paraíso e São os Outros, você leu? Como você recebeu a relação do texto com a sua obra? Para mim foi incrível porque eu escutei o texto na voz do Walter. Tá. Foi de um dia para o outro que nasceu esse texto. Ele veio no meu ateliê, viu essas imagens, a partir dessas imagens ele escreveu o texto, de um dia para o outro. No outro dia eu tinha oferecido um jantar para ele em casa, a gente num bate-papo e tal. Ele foi ter uma surpresa e começou a ler o texto. Nossa, que forte. E foi emocionante, obviamente. Vem aquelas lágrimas. Foi bem emocionante, assim. Que legal. E é um livro incrível, né? Porque ele trata, enfim, dá uma palavra que sintetiza muito o ser humano, assim, que é o amor. Essa relação que a gente tenta construir todo dia, que a gente fantasia todo dia, que a gente espera, que a gente busca. Essa ideia de, de repente, você ter um interlocutor que é uma criança, que é uma pessoa jovem, mais jovem, talvez, né? É um livro mais direcionado para um público infantil. É, eu até brinco que esse livro, na verdade, eu acho que ele é muito infantil. Não é muito infantil, né? Eu brinco porque, mas o Walter é bonito, assim, como ele coloca as coisas. Ele fala que as crianças estão prontas para receberem os dados da vida como ela é, assim. E ele fala que esse livro está muito pronto para criança. Eu concordo e acho muito bonito esse ponto de vista dele. É que, no meu ponto de vista, não sei, a questão da imagem, são imagens. Elas têm um peso, né? Até por serem imagens antigas, ela carrega uma nostalgia, tem uma dramaticidade, assim. Então, eu brinco, falo, será que é para criança? Agora, para falar com a Yara Janra, que é uma super atriz, que eu gosto muito, que eu tenho no meu coração. E ela fez a leitura, acabou de fazer a leitura dramática do livro que o Walter acabou de lançar. E eu queria fazer algumas perguntinhas para você, pode ser? Claro, claro, é um prazer. Então, Yara, eu queria saber como que foi, assim, o processo, como você se aproximou dessa personagem? Como foi essa primeira leitura? O que você sente desse texto, assim, como atriz? O que ficou para você da experiência, assim? Eu conheço o Nino Cás, porque eu fui aluna dele de colagem. E aí, eu sempre faço o papel de menina, né? A Timbong. Sim, a Nina do que. É, aí acho que eles estavam procurando uma atriz, lembraram. Aí eu fui no ateliê dele, peguei o livro e fiquei estudando. Mas, realmente, para mim, eu faço mesmo esse personagem, a menina. Só que achei tão bonito o texto, tão delicado. E aí, nesse caso, eu sempre ponho uns cacos, né? Não sei o quê. E aí, eu fiquei morrendo de medo. Ainda usei dois, duas, a interjeição que você fala quando você está fazendo a personagem em uma menina de 10 anos, sei lá. Então, você usa essas muletas, né? Então, eu fiquei morrendo de medo, porque o texto é super literário, é delicado. E não cabe, né? Não caberia. Não, mas eu achei que você fez de uma coisa sensível, a maneira como você colocou. Obrigada. Olá, pessoal do Livro Grande. A gente vai começar a entrevista com o Walter Guman, essa pessoa maravilhosa, incrível. Ela também, ela também é maravilhosa. Que a gente tanto ama aqui no Livro Grande. Ela é o paraíso, porque ela é a outra. Eu sou a outra. E ele é outro, também é o paraíso. Sobre todos os outros. Isso mesmo. Então, Walter, eu queria que você contasse um pouco sobre, assim, como foi esse encontro com a obra do Nino, como foi esse desenvolvimento dessa personagem que a gente já conhecia. Como que foi esse processo de construção? Então, eu vi o trabalho do Nino Cais na Bienal, de São Paulo. Fiquei muito espantado, impactado. Eu adorei a sala dele. Eu estava com a Júlia Murari, que é uma responsável pela comunicação na Bienal. Sim. E a Júlia começou, desatou a falar do Nino, assim, com um carinho, porque ela o conhecia pessoalmente, porque ela adorava pessoalmente. E ela começou dizendo, não, eu vou ligar para ele, ele vai querer tomar um café, ele vai, ela apanha um táxi, vem já. E eu achei, esta deve ser a melhor Bienal do mundo, em que a gente vê uma obra e o artista comparece, não é? Sim. E então, pouco tempo depois, eu estava tomando café com o Nino, na casa dele, já muito identificado, de facto, com o trabalho dele, assim como se o trabalho fosse efetivamente alguém. Sim. Então, eu entrei na casa dele como alguém que eu conhecesse e eu sempre soube que nós íamos trabalhar juntos. Aham. E então, eu disse, Nino, um dia vamos fazer um livro e ele vai surgir, assim, pela natureza das coisas. Sim. E para isso, os outros surgiram, assim, eu fui à hotelia dele há uns meses, eu via um trabalho que ele estava fazendo com fotografias antigas de casais e surgiu logo esta ideia. Tá. De ligar, assim, com a aldora da desumanização, criar uma personagem que fosse feminina. Então, ficou tudo assim, de repente, tudo casou. Sim, foi, assim, um fechamento também, talvez. E o texto apareceu muito imediato. Ele falou que do dia para a noite. É absolutamente fácil, exatamente. Assim, no dia seguinte eu estava lendo o texto para ele. Aham. E eu não podia acreditar, eu disse, Nino, eu disse que isso é rápido, porque eu saí do seu ateliê e o texto estava toda na minha cabeça, assim. Sim. Então, eu não devia nem ser o autor do livro, devia ser ele. Sim, que ele é que te ativou. Porque o texto estava nas imagens, ele só não sabia. Que louco. E eu cato, eu cato textos. que incrível, que incrível deve ter sido um sentimento muito bom muito forte ele vem dessa vontade já com dois anos de efetivamente fazer alguma coisa com ele que legal, você concretizou os dois concretizaram esse desejo que legal e você vê ele como um parceiro futuro também para outros projetos eu vou explorá-lo muito não vou deixar isso barato entendi e como que é, assim, Walter escrever para um público mais jovem é uma questão, esse livro é um livro infantil eu não diria assim eu tenho um pouco medo da palavra infantil porque eu tenho medo do que nós dizemos às crianças eu costumo dizer assim nove anos oito anos se for uma criança muito bem educada sete anos, acompanhada quer dizer, não é tão livre assim é, enfim precisa de família precisa, assim, de companhia claro então, agora é muito complicado escrever para a criança ou escrever para a gente mais nova porque a gente fica muito autoconsciente ficamos pensando mas pode? eu posso dizer isto? com que direito que direito eu tenho? eu me dou, né? de incutir isto na mentalidade assim, no pensamento de alguém que ainda está em formação sim então eu fico assim eu tenho um eu estou meio gordo mas eu fico como se estivesse dentro um polícia ainda mais gordo um polícia enorme e fica observando cada coisa que eu escrevo cada coisa que eu faço cada coisa que eu penso e então é tudo um problema de poder ou não poder não é? ter legitimidade ou não ter legitimidade sim assim você se questiona o tempo inteiro provavelmente eu acho que a gente só pode quando é para a criança ou assim para a gente mais nova a gente só pode se for uma coisa boa sim então não tem como andar em torno de coisas de ideias meio sinistras eu acho que tem de ser pura humanidade sim então os livros os livros que eu tento fazer são isso uma espécie de escola afetiva sim e me fala uma coisa Walter esse é o primeiro de uma série? é isso? esse é o primeiro de um é o início de um caminho? este é o início de uma nova coleção que eu quero assim prolongar que eu quero ir curtindo já existe outro texto acabado enfim que mais tarde ou mais cedo será publicado e eu estou sempre meio procurando sim eu vou anotando e as ideias para estes pequenos contos digamos assim elas vêm um pouco ao acaso eu estou sempre atento para não deixar elas escapar que ótimo eu estou assim ansioso por ver uma coleção de mil e quinhentos livros diferentes meu Deus Walter a gente quer muito é isso aí que bom é bom com mil e quinhentos artistas plásticos porque você passa a sensação de que é uma delícia criar é uma delícia fazer isso não é uma dor não é um sofrimento é um claro você deve se deparar muitas vezes com você mesmo e com nós mas sabe o que tem de incrível com esse desafio é que ele é uma dificuldade mas ela é uma dificuldade que ele pretende melhorar quem somos não é? sim então a gente sabe que enfrenta essa dificuldade mas a gente tem a certeza de que vai valer a pena sim então o livro é de facto um exercício valioso é uma forma de pensar devagar é uma forma de pensar longamente sobre um qualquer assunto a gente amadurece amadurece o texto ver ver ler ver prova discute conversa com várias pessoas e depois ele é publicado e então ainda discute mais ainda conversa mais ainda relê mais sim então o livro é um é um pensamento que ele cria pistas não é? é um processo contínuo não é? ele é só na verdade é só a semente depois vai vai florescer qualquer coisa que fica eventualmente florescendo a vida inteira sim que lindo sim me fala uma coisa Walter a gente tem muitos seguidores que são escritores que gostam de escrever que querem assim talvez uma mensagem seria legal assim pra eles já que você está falando desse processo todo nunca nunca desistir nem nunca achar que são maus porque não tem isso de mal só tem fase então a mim disseram muitas vezes quando eu era mais jovem muita gente disse ah você não tem não tem qualquer viabilidade nem é só pra escritor você não presta pra coisa nenhuma assim você não você não é nem bonito você não vai nem perder a virgindade por isso desista imediatamente de querer ser o melhor padeiro da sua rua porque você não tem hipótese então a gente quando a gente tem alguma quando tem uma identidade não há como escapar dela então se nós tivermos de ser o melhor padeiro da rua ou um padeiro na rua a gente vai ser e tem que acreditar que vai ser então a gente faz então os textos vão ficando vão se acumulando podemos ouvir muitas negas mas se isso for uma identidade não tem como desistir nunca desistam daquilo que é identitário desistam só da estupidez mais nada muito bom muito bom obrigado muito obrigado pelas suas palavras isto é água isto daqui é água é água é bonitinho mas é água está muito calor muito calor gente espero que vocês tenham gostado do passeio a gente gostou muito estou emocionada e nervosa até agora e é isso a gente se vê no próximo vídeo na próxima reportagem do livrograma um beijão o o poda o gole ae isso é ae 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 Obrigado.